E aí gente, vamos para mais um Fala Aterráqueos E hoje, como vocês sabem, é dia de coleção, vagalume E o David Tyson, livro da nossa, que causou alguma polêmica Foi meio proibido na época Mas está aí, ele leu e vem aí o seu comentário O livro de hoje Hoje vamos falar do livro polêmico De Luiz Puntzel, Menino Sem Pátria Esse livro aqui foi inspirado do jornalista José Maria Rabelo O que acontece nesse livro aqui? Nesse livro aqui se passa na década de... No ano de 1964, na época do golpe militar O que acontece? O pai do Marcão e do Rico, que é um jornalista Que ele trabalha no jornal, que é numa cidade chamada Canaviápolis Que é em São Paulo E ele começa a publicar fatos reais mesmo Que acontece, que acontecia na época E o que acontece? Ele começa a ser perseguido Não ele como os outros jornalistas Começa a ser perseguido Pela polícia Pelo exército E o que acontece? Aí eles são obrigados Para não ser presos Ser torturados Ou mortos Eles são obrigados a fugir Aí começa... Vocês vão entender porque é menino sem pato Eles fogem primeiro para a Bolívia Chegando na Bolívia eles vão para o Chile Lá também na época do Chile muda o governador Ou alguma coisa que defendia os imigrantes Só que também daí eles têm que fugir para a França Onde que é exilado Chegando na França Aí encontram-se com outros brasileiros Que também saíram do Brasil na época Para fugir e ter um pouco de paz e sossego Aí começa toda a história deles Aí eles reúnem com os meninos do Brasil também Que é... Por isso que chamam Menino Sem Pátria Porque nesse tempo de fuga Que eles correram de país em país Aí teve um que nasceu no Chile Outro na Bolívia Outro no Uruguai E na verdade eles nunca tiveram assim Alguma coisa do Brasil Eu lembro que uma parte aqui que fala assim Que eles sabiam cantar o hino francês Sabiam tudo sobre a França Mas sobre o Brasil eles não sabiam de nada Ele sabia que tinha nascido no Brasil Alguns, né? E tinha essa vontade de voltar para o Brasil E não podia Aí só em volta, acho que de 1970 Se não me engano Acho que era o Presidente Geisel Uma coisa que eu não me lembro muito bem Geisel Geisel, né? Geisel Aí assinado a Anistia Aí o que acontece é que eles voltam para o Brasil Só que tem uma história de romance De aventura É muito legal esse livro aqui E eu fiquei pesquisei Esse livro aqui foi proibido no Rio de Janeiro Foi na escola Santo Agostino Agostino? Santo Agostino Ah, tá, Agostino Desculpa aí, gente E eu lembro, não Eu vi que uma classe do sexto ano Na época Iam fazer um trabalho sobre esse livro Só que foi proibido Esse livro Na escola Acho que é uma unidade, se não me engano Do Le Bon Lá no Rio de Janeiro Porque Achava que isso aqui Esse livro falava mais de comunismo É... Eu não me engano de comunismo aqui nesse livro não Mas é muito bom esse livro aqui, viu? Tem o Marcão Tem a Clé Tem o Rico Aí tem a Tererê Que a Tererê, na verdade, é a mãe do Marcão e do Rico Que chama Tereza Aí entra o Pierre de Luc Verson Entra na história E é muito legal esse livro aqui Só que esse livro é muito bom sim É de rindo sem pátria É isso aí, gente Livros, literatura É tudo de cultura Que nós temos aqui No Fala Terráqueos Aproveitem Fiquem com a gente Deixem seu like Deixem questionamentos Não esqueçam Os prenderos às quartas E aos sábados E nós voltamos com o quê? Com mais um Fala Terráqueos E a qualquer momento É isso, gente Até o próximo Bye Bye